E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu vou dar pra vocês um vídeo explicando pra onde vão os itens que o Ben carrega quando ele se transforma em alienígena. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, essa deve ser uma dúvida bem comum entre os fãs de Ben 10, né? Por exemplo, o Ben, ele tá com o celular, ele coloca no bolso daí ele se transforma em alienígena. Aí, pra onde é que vai esse celular? Ele fica a onda, armazenado a onda, ele some aí depois volta de novo? O que é que acontece com ele? Vamos explicar isso hoje, né galera? Porque assim, tem uma cena do Ben 10 Reboot, né? Que Ben 10 Reboot é um tema assim, que é meio escasso aqui no canal eu não fiz muitos vídeos do Reboot, né? Mas se eu quisesse, dava pra fazer, né galera? Eu faço mais vídeos da conta da original, porque a gente sabe, né? Ben 10 é um conteúdo infinito, tem muitos assuntos pra falar e esse é um dos assuntos aí que eu escolhi trazer no vídeo de hoje, né galera? Pra vocês verem que ainda dá pra pegar certas informações do Reboot também, temos aí uma cena que o XLR8 ele mostra essa questão, por causa que o Ben, ele tá com dinheiro, ele coloca no bolso só que aí se transforma no XLR8 e ele vai tentar pegar esse dinheiro, só que ele não consegue, por quê? porque o XLR8 não tem bolsos Um pacote de salgadinhos de peixe, por favor! São 3,50 Ai que droga, o XLR8 não tem bolso! Aguenta em bolso! Só que aí você pergunta, ah Daniel, mas isso aí é porque é no Reboot, será que na continuidade Prime seria assim? Porque tem aquela questão, né? De que o Reboot, assim, eu considero que depois de Alien X-Chin-Chon O Reboot é um multiverso alternativo, um multiverso paralelo à continuidade Prime Até o Vini fez um vídeo sobre isso, né? Se vocês não viram eu vou deixar aí no card pra vocês verem Mas assim, tem aquela questão de que os ágeis do Reboot tem as suas biologias diferentes do Prime, né? Por exemplo, o Enormossauro do Reboot tem a biologia diferente do Enormossauro Prime O Insectoide do Reboot com certeza tem a biologia diferente do Insectoide do Prime Enquanto o Chama no Reboot, no começo, ele só fazia bola de fogo O Chama no Prime, no começo, ele já fazia pirotransportação, entendeu? Então tem muitas coisas na biologia que são diferentes, mas tem muitas também que são semelhantes No caso assim, dos Kineceleranos, a gente vê no Reboot que tanto crianças como adultos são bem parecidos, né? Em relação à sua aparência Agora no Prime, a gente vê no Beco do Calor a diferença ali de aparências dos Kineceleranos da cidade de baixo Se eu comparar com o Chile R8, que é o ápice da espécie, você vê até pelo shape do Chile R8 Que é diferente, né? E outros Kineceleranos, eles usam o quê? Shorts, usam outras coisas assim E dentro desses shorts podiam ter bolsos, entendeu? Só que no caso do Chile R8, ele não tem, né? O traje dele ali não aparenta ter um bolso, entendeu? Tem toda essa questão também do traje, né, galera? Que a gente sabe que principalmente em UARF, o Ben tem os seus aliens pelados, né? Que não tem traje A sorte do Ben é que muitos aliens em UARF não precisavam de roupas Os únicos que realmente precisavam eram o Enormossauro, o Diabrete, o Ratch também Agora outros, por exemplo, como o Cromático, tanto faz, né? Porque o Cromático é uma espécie taxonômica, já que só tem o Sugilite, como o Cristal sabe, né? O Cromático é a cópia genética dele, mas tipo, o Sugilite não se importaria de ver o Cromático com ou sem roupa Porque ele não tem isso, né? Ele teria mais coisas pra se preocupar, como por exemplo, defender Petrópia Não é que nem espécies como os Gourmandos, entendeu? Que eles naturalmente não usam roupas Então eles ficaram incomodados em ver o Glutão usar roupa como era no clássico, entendeu? Então a gente sabe que tem toda essa questão do respeito aí, né? Das biologias, das culturas, das espécies que tem que ter no Omnitrix Mas enfim, vamos responder logo a pergunta, né, galera? Pra onde vão esses objetos que o Ben tá utilizando quando ele se transforma em alienígena? Bem, a gente sabe que o Omnitrix tem uma tecnologia muito avançada Então assim, quando o Ben se transforma no alien, existem nanomáquinas que se quebram E aí elas armazenam, por exemplo, o próprio traje do Ben A gente via isso em força alienígena, né? Por exemplo, o Ben, ele tava utilizando um traje espacial Aí se transformava em alienígena, ele não tava com esse traje Por quê? Porque as nanomáquinas quebravam esse traje e aí armazenavam Só que aí quando o Ben voltava ao normal, aí esse traje era reconstituído As nanomáquinas voltavam lá e tudo E aí o Ben, ele voltava até esse traje E o ar, o traje é simplesmente quebrado E o Ben, ele volta até as suas roupas A sua jaqueta normal, né? Que já tá programado no Super Omnitrix, né? Por causa que tem o bug, né? Que o Super Omnitrix, em vez de armazenar o traje que o Ben tá usando Ele vai lá e quebra, aí o Ben perde o traje Mas mesmo assim, galera, se for questão de um celular, por exemplo Que o Ben tiver no bolso, aí o celular também fica armazenado ali, né? Graças às nanomáquinas, à tecnologia do Omnitrix Ele fica armazenado pra quando o Ben voltar ao normal Ele ter o celular novamente Ou, por exemplo, se for um colar também, do mesmo jeito Quando o Ben se transformar num alienígena Ele não vai tá com um colar no pescoço Ele vai tá armazenado Até um chiclete, né? Se o Ben, por exemplo, tá lá andando de boa na forma humana Aí ele pisa no chiclete e ele fica preso lá no tênis do Ben Aí quando ele vai se transformar num alienígena O Ar não vai tá com um chiclete preso no pé dele Não, ele vai tá armazenado também na nanomáquina Só que aí quando o Ben voltar, a forma humana, aí o chiclete ainda vai tá lá Ele foi armazenado e depois foi constituído de volta Realmente é muito interessante essa questão do armazenamento do Omnitrix Porque, por exemplo, se o Ben, ele tiver com uma roupa diferente Só que ele se transformar num alienígena Ele vai tá com o traje padrão O traje que já tá pré-programado, né? Todas as séries o Ben, ele tem uma roupa, né? Que ele sempre usa, né? A roupa casual dele Pronto, essa roupa tá programada pra ela ser um traje além dos alienígenas Como é no clássico em Omnivest, né? Sempre no clássico, quando o Ben se transforma no quatro braços Ele vai tá com aquela roupa lá branca com a lestra preta, né? Mesmo quando ele tava lá com a roupa do beisebol, ele vira o quatro braços Ele não ganha um novo traje ali pro quatro braços baseado na roupa do beisebol, não Ele fica com o mesmo traje que já tava pré-programado Ou em Omnivest, quando ele tá lá com o albido, né? Ele não fica com a roupa vermelha ali Quando ele vira outro ar como quatro braços, né? Ele fica com o traje dele verde normal Por causa que já era a roupa que tava pré-programada Aí você fala Ah, Leon, mas no caso do controle mesh, né? Que o Ben, ele vira os olhos e fica com o colete Não era pra o colete também tá armazenado ali com as nanomáquinas É porque, galera, ele tava com o controle mesh, entendeu? Então, com o controle mesh, ele desencaneou novas funções e tudo, entendeu? Então, foi só naquela situação específica que aconteceu isso, entendeu? Agora, por exemplo, né? Do lado do Kraken, que o Ben tá com o colete vermelho, né? Aí, quando ele se transforma no aquático Ele não fica com o colete ali no aquático, não Ele é armazenado, né? Pra o aquático ele ficar com a aparência dele, né? Que não tem roupa nem nada Ou, por exemplo, no episódio das forças galácticas Que o Ben tá com a roupa das forças galácticas Aí ele vira o XR-8 E o XR-8 tá com o seu traje padrão Até a transformação fica bem da hora, né, galera? É engraçado isso, né? Que quando o Ben tá com um traje As transformações parecem que ficam mais bonitas Não sei, mas fica uma transformação mal massa Com os raios saindo ali, é massa demais Então a questão é essa, galera Mas assim, se o Ben se transformar em algum alienígena Que ele venha a ter um bolso no seu traje Aí daria, sim, pra ele acessar um celular Que nem aconteceu no universo No episódio, ó mamãe, onde estás? Onde tanto quando o Ben se transforma no quatro braços Quanto no cocorocoide Ambos eles têm ali uma cuequinha, né? Um calço e tudo E ali tem um bolso Então o Ben consegue acessar o celular da linha, entendeu? Então nesse caso aí Aí mesmo com a questão do armazenamento Se o alien tiver um bolso Aí dá pra acessar o celular Agora se fosse um alien peladão Aí já não daria, né, galera? Como ele vai tirar o celular de onde? Então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Respondendo essa dúvida bem interessante, né, galera? Então deixa aquele like Se inscreva no canal Se você é membro Ativa o sininho Falou e tchau!